E aí, censuradas? Se você acabou de se descobrir, ou se já passeia no mundo lésbico há algum tempo, mas sabe que toda informação sobre ele é bem-vinda, confira essa lista incrível que eu preparei pra vocês, com fatos que toda garota lésbica precisa saber. Ah, e já deixa o seu like pra eu saber o que vocês querem a parte 2, tá bom? Se você está em um namoro ou em um date lésbico, esqueça os padrões de relacionamento hétero e as normas de gênero, ou seja, é bem provável que tudo seja dividido entre vocês duas. Isso inclui as contas, quem toma atitude na hora de chamar pra sair ou de ligar, e até mesmo roupas e algumas coisas na hora do sexo. Se você é assumida e pensa que já passou da fase de sair do armário, você está bem enganada. Sério, gente, não importa o quão sapatão você seja, a gente vai ter que sair do armário várias vezes durante a vida inteira. Quer um exemplo? Quando você vai no médico e tem que explicar pela milésima vez por que você não usa anticoncepcional, que você não faz ideia de quando é o seu ciclo menstrual, de como ele acontece, de qual foi a última vez que você menstruou, porque, sinceramente, não faz a menor diferença na sua vida. Mas não para por aí. Tem também as várias situações na qual você conhece uma pessoa nova, às vezes você nem é amiga dela, mas você tem que explicar que a menina que está com você não é só sua amiga. Ou então que você está namorando, mas que não é um homem. Cansa, gente. Cansa muito. Vai fazer o quê, né? Se vale a pena. Conhecer o seu corpo vai fazer toda a diferença na hora do sexo. É claro que essa dica se aplica às mulheres em geral, mas por motivos óbvios, vale 50 vezes mais para as lésbicas. Afinal, quanto mais intimidade você tiver com o seu próprio corpo, melhor vai lidar com o corpo de outra mulher, né? E, gente, nós temos nosso corpo 24 horas por dia. Então não tem desculpa para não ficar pós-graduada nisso, hein? Você vai ser duas vezes mais assediada em baladas e shows. Simplesmente por estar beijando outra garota. Sim, tem muito cara sem noção por aí. É impressionante a quantidade. Eu não sei como cabe no mundo. Amar outra mulher por si só é um ato revolucionário. Em uma sociedade onde o diferente é visto como errado e onde se tenta a todo custo sobrepor o ódio ao amor, resistir no amor é uma forma de ativismo. Pense bem, você que é LGBT com certeza já mudou a cabeça de alguém que era preconceituoso. Sério, seja um amigo, alguém da família ou até mesmo da internet. E mesmo se for só uma pessoa, o que eu acho bem provável, isso já fez toda a diferença. Pode ter certeza. Agora que você chegou até aqui, ajuda as outras manas comentando aqui embaixo que outras coisas vocês acham que toda lésbica devia saber. Vai que vira assunto de outro vídeo, né? Por isso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando vai chegar o próximo vídeo, tá bom? E claro, se você puder, me segue nos dois integrantes que estão aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que é o Vick Fequenia Triste, tá bom? Um beijo e até logo!